Essa é a Raissa Liel, 11 anos, e aqui ela está fazendo o debut do X Games, 11 anos. 2019, essa é a Raissa Liel, 11 anos, e aqui ela está fazendo o debut do X Games. Bem no começo, ela tinha ganhado um de presente, de aniversário, que a gente deu para ela. E aí eu tenho um amigo que andava de skate, e aí um belo dia a gente estava passando pela porta da casa dele, e ele estava com o skate no chão, e aí ela pediu para dar uma volta no skate dele, e aí ele ficou com todo o cuidado, porque era uma menina e tal, e nunca tinha visto ela andar. E aí ela subiu em cima do skate dele e começou a remar no meio da rua. E aí ele achou impressionante aquilo e quis que a gente levasse ela para a pista, para ela começar a andar de skate. Foi, com 6 ela ganhou, e aí ela começou a andar com 6 em casa, e aí com 7 ela já sabia andar e veio a explosão da Fadinha. Quando eu comecei, foi no 7 de setembro, quando eu tinha 7 anos que eu dei o flip, meu mês filmou e tudo estourou e tudo mudou. A gente estava no desfile no 7 de setembro, e daí todo desfile a gente vinha para cá para andar de skate. E naquele ano não foi diferente, eu falei para minha mãe levar meu skate, meu tênis e minha meia. E já que eu me troquei, na verdade só coloquei minha meia e meu tênis, porque já estava todo mundo andando, já tinha começado o best trick. E daí eu fui tentar fazer alguma coisa e eu dei o flip, que era a manobra que eu mais sabia na base mesmo. E daí eu acertei e logo, por acaso, minha mãe estava filmando. Por causa que assim, eu só pensava em brincar, disse beleza. Só que quando eu vi que o Tony Hawk tinha postado que é a lenda do skate, todo mundo conhece. E quando eu vi eu fiquei mentira mãe, eu não tô acreditando. E aí ela mostrou que ele realmente tinha repostado e eu fiquei assim sem acreditar, porque como eu falei, o Tony Hawk é o Tony Hawk, o Toninho. Eu acho que a maioria das pessoas que eu fiz, e em todo o mundo, saw o ferro fazendo o heel flip, e aí foi isso. E aí eu conheci ela durante uma TV show oportunidade aqui no Brasil, e eles queriam nos conectar. E aí ela era para me conhecer, eu e Leticia, e foi tão legal. E aí ela era essa incrível, linda garota, como ela é agora. E ela cresceu como uma poderosa skateboarder. E olha como ela acompanhar para isso e seguir progressando e com crescendo, e disser na 도l Mitsanha... E aí ela está ganando street out, foi tão longAME, porque ela não se tornou muito important. Há origem. Há origem! Há origem! Você está bem adorable. Jornos de grupo bêchais, você μέra com uma louvor, onde fala você morrinha. Mãos e irmãs do artilâmina. Não, na verdade eu me considero muito, é isso, eu não sei, na verdade eu não sei, e o pior é que não é só no skate, é em todos os lugares, eu jogo handebol na escola e eu quero sempre me destacar, dar os passos direitinho, e às vezes quando eu não estou bem eu não sei o que fazer, porque eu fico pensando, meu, o que está acontecendo hoje? Porque eu não estou dando os passos que eu dou normalmente, então é meio que isso, mas eu me considero assim uma pessoa competitiva. Foi muito orgulhoso de ver minha irmã participando da primeira Olimpíada delas e ganhar a medalha de prata, eu fiquei indignado e eu... eu fiquei indignado. Você foi indignado por quê? Sim, porque você ganhou. Mas por que você ficou indignado? Você sabe o que que é indignado? Não. Estar nas Olimpíadas foi um sonho não só meu, mas da minha mãe e do meu pai, e estar podendo realizar esse sonho deles também foi super emocionante pra mim, inclusive na minha primeira entrevista depois de ter corrido, eu chorei, não conseguia falar direito de tanta felicidade. Eu acho que ela leva de forma mais natural porque ela nunca colocou na cabeça que queria ser uma skatista famosa. Eu acho que esse ponto dela não ter buscado ser isso e ter isso acontecido, como se fala, ter acontecido naturalmente, eu acho que o peso é menor. Então ela leva de forma mais natural porque ela sempre levou o skate como uma brincadeira e não como uma coisa, ah, eu quero andar de skate só pra me ganhar o campeonato e isso. Ela não tinha essa visão. Então quando começou esse auê de campeonato, da galera reconhecer ela, de querer tirar foto, então acho que foi mais natural dela receber a pessoa e, tipo, não ficar assim com aquele, ah, nossa, a pessoa... Então foi legal e é muito bom ver o pessoal vindo até a gente e, tipo, agradecendo porque o filho largou o celular pra andar de skate, ou muitas mães vindo, cara, meu filho fez eu comprar um skate pra ele só porque viu a Raíssa andando de skate, então, tipo, a gente é... recebe de forma muito positiva, a gente ama receber o carinho, a Raíssa também, ela gosta muito e, principalmente, quando é uma criança, bem novinha, tá começando a andar de skate, tá seguindo, ah, quero ser uma Raíssa, quero ser uma fadinha, então, tipo, é uma coisa pra gente muito... É incrível, porque a gente não tinha noção de que a Raíssa chegaria tão cedo a ser o que ela é hoje. Raíssa Leal, 11 anos old, here she is, making her X Games debut, at 11 years old. Raíssa Leal, the winner of the 2019 SLS Los Angeles World Tour Women's Final. A MÓXICO Esse pedacinho... pedacinho não, pedação, né? De um terreno muito grande aqui em... Aqui em Davinópolis que... vai rolar várias coisas aqui que a gente já tá planejando e fazer. Aqui tem o pé da minha fruta favorita, que é a acerola Só que tem vários pés de frutas Inclusive essa hora eu tenho umas 5 Pra cá vai ficar a pista de skate A gente tá pensando em fazer um campinho de futebol também E de basquete Então vai ficar muito style E vai ser onde eu acho que vou mais treinar Do que Imperatriz Aqui é um terreno muito grande E minha mãe e meu pai sempre teve o sonho De ter um terreno pra fazer as brincadeiras Que a gente sempre faz em datas especiais pra nós E aqui vai dar de fazer tudo A gente vai poder acampar, vai poder pescar Então vai ser irado demais Mas como eu falei é o sonho deles Então fico feliz de estar realizando mais um sonho E é isso, qual é a baladeira? Raissa's skateboarding é poderoso e é forte e é forte e é confiante e ela é incrível Skater, mas para poder ser o que é incrível Skateboarder em competição E holde toda essa pressão E você pode ver que não parece que é pressão É só essa brincadeira, é só divertida E é o que é que deveria ser Mas você pode ver que ela tem tudo isso Ela tem tudo isso Ela tem tudo isso, ela pode ser estratégia, ela está pensando É isso, ela tem tudo isso, ela tem tudo isso, ele tem tudo Há muita progressão acontecendo lá e ela ajudando com essa área do país. E porque ela é de lá, as pessoas vão gravar para isso. E eu acho que ela tem um futuro brilhante. Como o pai vê ela assim, a gente sabe do potencial da Raíssa. A gente sempre apostou no potencial dela, tanto eu como a mãe dela, como a Lilia. A gente imaginava que ia chegar esse dia, mas não tão cedo assim. A gente sempre sente um grande orgulho disso tudo, que valeu a pena a correria que a gente fez. E ver tudo isso acontecendo na vida dela, para nós é o nosso prêmio hoje. A nossa, vamos dizer assim, a nossa riqueza hoje. É ver ela sorrir, ver ela sonhar, ver ela realizar os sonhos, ver ela realizar os sonhos dos nossos filhos. Então assim, para nós é muito orgulho hoje. A palavra define tudo. Eu pretendo continuar me divertindo, andando de skate, inspirando garotas. Podendo ajudar pessoas também, não só dentro do skate, mas fora. Ser uma boa filha, continuar sendo uma boa filha e uma boa irmã também. continuar tirando notas boas. Espero morar em Los Angeles logo. Estar sempre com a minha família, poder realizar os sonhos do meu irmão, que é ver a neve. Então, é meio que isso, continuar me divertindo e sendo o que eu sou. Ah, e minha videopart na April. E minha videopart na April. Meu provador também. Aqui também. Legenda Adriana Zanotto